Fala galera, tu é curiosidade? Cezana aqui, mais um vídeo para o canal e hoje, Menosada, antes de começar eu tenho um recado para dar para vocês, beleza Menosada? Preste atenção, eu a partir desse vídeo, a partir de agora, eu sou um criador de conteúdo exclusivo do servidor do Coldraw Community, se vocês não conhecem, entra, vai estar o link aí na descrição. Eu sou um criador de conteúdo exclusivo agora lá do servidor do Coldraw Community, durante esse mês de abril e até um pouquinho de maio, eu serei exclusivo de lá, então manos, eu brotarei lá na cal às vezes para trocar ideia com vocês. Não garanto que eu vou jogar, que eu acho que eu não vou jogar lá, mas brotar para conversar, com certeza eu vou, então entra lá e se você quiser ter amizade com a rapaziada lá do servidor, jogar as ranked lá, tá ligado? Mix, a porra toda mano, não perde tempo que o servidor é sensacional, beleza? Sempre tem a DM on e os caralho é 4, então manos, é um aviso que eu venho dar para vocês, agora o P7 é exclusivo daquele servidor, então se você quer jogar o seu standoffzinho com tranquilidade e às vezes ter chance de encontrar o P7 God, é só brotar. Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o vídeo de propaganda que vai aparecer antes de todos os vídeos aqui no canal a partir de agora. Então é isso, manos, fiquem com Deus, bom vídeo, esse vídeo está bem legal e é nóis. Bom, melhorosada, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado muito importante para dar para vocês, então preste atenção. Você está procurando um servidor de Discord sensacional para você jogar o seu standoff 2 e até outros jogos com seus amigos? Menosada, eu apresento para vocês o Coldraw Community, é o melhor servidor de Discord atualmente na comunidade standoff 2, beleza, manosada? Esse servidor tem várias coisas legais, você pode fazer amigos lá, você pode jogar ranked com cal, algo que não tem no jogo, você pode fazer isso no Coldraw Community. Vocês podem achar um clã pelo servidor, podem participar de campeonato, ganhar sorteio e várias outras coisas, manosada? Então se você está à procura de um servidor para se divertir, passar o seu tempo jogando o seu standoffzinho e até outros jogos, mano, não perca a chance e entra no servidor do Coldraw Community do Discord, o link vai estar aqui na descrição. Bora! Vamos mostrar a faca mole aqui, ó, que ela se mexe aqui, ó. Hum, tem outra coisa aqui que também está molinha. Vem, vem, vem. Vem, ok. Bora, rapaziada, vai começar o bagulho sério, hein, que aqui eu sou um cara sério, não gosto de brincadeira, não, tá ligado? Exato. O melhor foi a cara do P7 na outra rank, velho, ele, ah, fodeu, já fizemos, já, oitava, não sei. Fé, love. Então, o bagulho é o seguinte, rapaziada, faz aquela. 10x e outra B. Tá B? Então o outro A, pô. Aham. Ah, então o outro A também. É um meio, um delta e um portão, mano. Oxi, tá vindo como é isso, hein? Aí, essa é braba, hein, chega na novinha e fala assim, moça, você deixou isso aqui cair. Aí, aluquei, meu queixo. Gostei, gostei dessa. Nossa, todo mundo, ah, vim três lá, já cheguei morrendo já. Tem dois céus e três portão. Pô, eu entrei desconcentrado, pô, viajei, viajei. Desconta não, desconta não. Foda. Namorava, Letícia, agora separei. Ai, caralho, ele é foda. Tem x, o Tep, tem x. Aí, confio, hein. Tate. Te contratei, não foi a to... Que? Que? Um x1. Aí, tá ligado. Minus 20, menos 20, esse daí. Ah, jogou... Aí, Tate. Jogou muito, jogou muito. Aplausos, aplausos, aplausos. Jogou pra caralho. Até pisou de cheater. Que isso, o cara ligou, velho. Não é possível. Faz aquela, faz aquela. É, rush lá. Tá bom, bora, bora, bora. Ele falou lá, hein, tropa. Quem entendeu, vai. Quem entendeu, vai. Quem entendeu, vai. Quem entendeu, vai, 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 vai. Por isso que eu gosto dos inscritos. Os inscritos já sabem. Porra, sem medo o dia inteiro, né, velho? Se for pra ter medo, nem brota. Matar ninguém de faca os caralho aqui nesse rosto. Não tem ligado. Plantou em um, dois, três. Plantou. Porra. Aí, não tá entendendo nada do jogo. Caralho. Engole, engole, engole. Céu. Céu tem, céu tem. Plantou bem, essa é praga, velho? Ah. Pulou. Costa, 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 meio. Tomei. Crazy. É daqui de baixo. Caralho. Tá meio bom, hein, menino. Caralho. Tá meio bom, hein. Ah, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Acabou o jogo, acabou o jogo pra mim. Menosado, muito obrigado pra quem assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você desacreditou desse clutch aqui, mano. Um beijo no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Acabou, acabou, acabou o jogo. Acabou o jogo, acabou o jogo. Ah, acabou o jogo. É, consigo, pai. O pai tá aí, pô. Segura a história. É, facada, AK, não sei o que. E neguinho ainda tem a coragem de falar assim, deixa os caras meados pro PS7 matar. Tá de sacanagem, mano. Deu a cara na mão, deu merda. Botou a cara na mão, deu merda, pô. É isso aí. É isso aí. Tá na live aí, amenazada. Foi o quê? 5k? Para? No mínimo, né? Foi 4, 4. Foi 5, foi 5. Tava com 0 kills. É isso, então foi 5. Puxei 5, tá bom? Ai, que banquinha. Tem aqui em cima. Peguei um. Tem embaixo agora também, eu acho. Escombi, 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 escombi. Peguei mais um. Pode virar, pode virar, pode virar. Vire, 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 vire. Tô virando. Ai, banquinha braba. Tô vendo nada, acho que eu morri, hein? Morreu não, pô. Ah, tô vivo então. Ai, caralho. Peguei em cima. Tem um em cima aqui, tá? Recou, recou o meio. Falei? Não, mano. Tem nego em cima, tem nego em cima. Pegaram a C4. Não morre. Caralho, que é isso? Era o de cima? Era o de baixo. Acho que era, acho que era. Subi. Ah, acho que é aqui, que eu não sei. Aí é, céu. Ah. Aqui eu não conheço ainda não. Tá lá pro meio. Tá morteiro. Tá morteiro, morteiro. Tá morteirinho, tá morteirinho. Não, é fogos, é fogos. É fogos pra comemorar. Ah, segura, deu ondinha, né? É 5K, 4K, 6K. Ah, todo round. Tô muito nervoso, velho. Tô errando muito. Caraca, o Clash of Flans agora? Ah. Ô, segura tão ondinha que eu tô gravando, tá? Tô apanhando meu vídeo aqui. Ai. É que fala morteiro, velho. Ó, faz aquela, hein, rapaziada. Não esquece não, hein. Já é. Caraca, essa aí eu nunca ouvi não, hein. Será que eu ouço ainda? Aí, eu já ouvi essa daí de homem, viado. Menos nada. Pô, PCS, tem como você curtir minha foto? Caralho, pô, esse cara é doido. Último miado, último miado. Mata, caralho. Tem dois, velho. Boa, eu mei todo mundo, porra. Joga muito, caralho. Ficou. É até a ligação que eu deixei. Tô olhando a ar, cara, velho. Caiu na FPSzinha, caralho. É nada, você corta aí dele. Tô marcando o meio e voltando, hein. 10x, você corta aí ou não? Vem. Tá, 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 tá. Tá dropada, tá dropada? Tá aqui, dropada, tá dropada. Já, já, tô marcando o meio. Oxe, pegou não? Só tem um agora, né? Cuidado do meio A, se for meio A, quer dizer, o A está A, eu vou morrer. Quer ver se tu botou? Não, tá suave. Se eu morrer, ele foi esperto. Fique seu de um bom homem. Ah, viado, bora grupar nesse C4 aí que eu tô com preguiça de ficar marcando. Bora conversar sobre a vida. Ganharam muito ovo aí na Páscoa? Ah, ganhei um só. Muito ovo, mano. Dois ovinho ganhei hoje, viado. Dois? Pô, dois tá guarde. E eu que perdi um ovo na Páscoa passada. De presente. Caralho. É que eu tive que doar meu ovo pra alguém, né? Vender o ovo e comprar... Vendi, vendi. Meu ovo tá guardado. Vendi, deu pena, bagarai. Vendi e fiquei sem dinheiro nenhum na minha vida inteira. Se eu não tivesse operado a minha bola, eu já estaria com moto. A porra toda aí. Pô, tô mara. Ah, é, tá vendo a live, papo reto. Eu já até esqueci dessa parada. Pra quem tá assistindo o vídeo... Ah, tô te falando. O cara ia vir no pré-fire nas costas ali mesmo. Menor, quem tá assistindo o vídeo aí, a gente tá em live agora, tá ligado? Tô jogando com os inscritos, com o chat. Tô jogando com o chat, hein. Humilde? Será? Saí do último lugar, finalmente. Ih, mané. Ó, quem tiver em último não pode falar no round, hein. Fica aqui, até aí, pelo amor de Deus. 10x. Vamos convidados. Banhozinha, bonzinha, bagarai. Vários aqui. Morreu dois, agora é com vocês, hein. Já fiz a minha. Tem nego de 12, bagarai. Tô com 4 de HP. Ih, vou sair daqui, eles tão me vendo. Ai, ai, ai. Tão vendo minha live, garai. Falei. Menorzinha, tô usando a mira do melhor do mundo aqui, do Simple, tá ligado? Por isso que eu tô usando essa mira aqui, rapaziada. Nada aqui, nada aqui. Meio, meio, meio. Céu. Tô olhando o meio, liga. Vou sair que eu tô com 4 de HP, velho. Ó, parei de olhar o meio ali, tá? Vou dar a volta. Tô só escutando, tô dando a cara aqui não, hein. Uhum. Pode passar na porta aí. Escutei pra liga, B. Belei, belei. Se vier a HE aqui, eu morro. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Batei um. Batei mais um. Brota. Brota na nossa, brota na nossa. Vem. Ah, tô vendo sua live. Tá, então pode assistir que tá faltando, mas... Vem, 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 vem. Brota, brota, brota. Tô vendo, vem. Ah, menos nada. Vai lá, é você. Baguei. Recuou ele. C4 é nossa, menos nada. Pô, menos nada. Disse que tá telando a live aí, mas tá complicado, hein. Os caras abriam o pré-fire contigo, né? Os caras abriam o pré-fire, pato, né? Mano, pior que não, velho. Acho que não, não sei lá. Um tava no pré-fire, mas mesmo... Mano, eu tava com... É, eu tava com 4 de HP, ele dando pré-fire e eu matei ainda. Não sei nem como. Rode bom, rode bom, hein, rapaziada. É, um 5K, um 4K, um 3K. O que mais é o quê? Dois, dois. Dois, dois. Cria assistência, pai. Vou carregar na assistência. Ó, o pessoal falou que se eu matar 20 vai doar, hein, menos nada. É o desafio. Se eu matar 20 e não vier nenhuma donate, vai ficar de verdade. Acaba a live. Ah, assistência vale, hein. Assistência vale como o kill, hein. Duvido se vale, filho. Pai, não trabalha com coisa fácil, não. Eu gosto de dificuldade. Se eu matar nego de costa, ele pode até eliminar kill aí, filho. Matei morteiro. Ó, tem nego aqui em cima de mim, tá? Quem tá na área comigo? Cadê? Tô só luar, rapaziada. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando com a volta. Tem nego aí embaixo e em cima aqui. Tô olhando o céu, tô olhando o céu. Já é. Peguei embaixo. Tô olhando o céu, tô olhando o céu, tô olhando o céu. Que isso, velho? Menos 26! Não foi HS tiro? Tem um embaixo na porta, velho. Embaixo? Caralho, pra mim tinha sido HS, isso, mano. Peguei, peguei, peguei. Doideira. Nossa, minei pra caralho. Menos 44, céu, velho. Caralho, olha esse moleque criando conta pra ficar lançando papão feio, velho. Puta que... Olha só, velho. O menor criou a conta chamada Letícia. Botou uma foto da loira. Onde tá o outro? Onde tá o outro? Tá lá. Botou a foto de uma loira que sabe que mexe com o pai, né? E botou assim. Não, Letícia foi com a foto de P, né? Cê andava muito nesse P7. Ah, te tomaram seu furinho, velho. É porque cê não viu um emoji com a linguinha pra fora. Cheia de baba. Emoji com a língua pra fora. Caralho, é porque cê tá falando, eu tô na brisa. Nem guindaste. Pô, Letícia, eu tenho um bagulho pra te falar, tá ligado? Letícia. Eu só sei falar duas línguas. A minha e a sua. Aí deu pena pra galera. Ah, tentou usar o bug, né, paizão? Ah, não tem mais o bug não pra eu tirar. Oi? Tiraram o bug. Do quê? E atirar aqui no seu espaço. Aquele lá. Do qual, caralho? Nem sei qual... Nem sei qual o... Nem sei qual que é. Melhor nem conhecer, melhor nem conhecer. Já não tem mesmo. Olha. Tá bem balanceado a partida aqui, hein. Ah, tá mesmo, né? Os caras também na live. Com vantagem. Na sala com vantagem também. Maravilha, garota. Mano, não senta comigo comigo. Não senta comigo comigo, crazy. Pode fumê-la se quiser. Pô, na última eu dei um HS no cara e tirei 26, velho. Não entendi nada. Tem em cima. Cacau no meio, Cacau no meio. Vai pra aqui, tá olhando no meio, hein. Morteiro, né? Mano, até agora eu não sei onde é esse lugar, não, meu. Nem ligou na porta da ala, tá? Beleza, vai na paz, na poragem, hein. Venceu lá na A. Entrou A. Morreu. O P7, se liga aí, mano. O cara te deixou forte. Ó, olha o meio. Deixa o meio de costas que eu não... Ai, seu brabo, mano. Boa, morreu em cima. Tem mais um lá. Morteiro. Já tá bom, já tá bom? Já tá bom, já tá bom. Beleza, eu vi, vi, vi. Morreu. O morteiro, o morteiro vai vir em céu, eu acho. Tô não se apatou. Ele tá na porta aqui. Tá meio, tá meio, tá meio. Tá meio a cá. Meu Deus, só tinha uma bala na cá, velho. Que susto. Pô, se eu tivesse mais calma ali, deu merda pra ele. Deixa eu pegar tudo aqui de novo. Ô, P7, se liga aí, mano. O cara te deixou fortão, mano. Pra perrengar. Fortaleceu. Brabo, mano. Pode dar uma volta no meio, tá? Ah, não, tô com o P7. Não, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ah, brota na minha, rapazão. Tá ligado, né? Ah, bora, 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 bora. Leste, meia, três. E, calma, muito obrigado. Deixa o P7 fortão, tá ligado? É que é da maneira. Menosada, o pessoal tá telando na live. Ah, vou aparecer na live, não sei o quê, mas não tá dando muito certo, não. O cara telando, tá morrendo. Não, não é foda. Se não aparecer na live, perder aí é foda. É, cara. Mano, não sei qual que é o... Sendo sincero, né, mano. Já achou partida. Quer dizer, não mereceu, não. Não, sem dia mereceu, mas já está merecendo. P7, se liga aí, mano. O cara te deixou fortão, mano. Eita. Eita, duas balas, brota. Tá difícil, tá difícil o jogo, hein. Meio, meio, meio. Deixa aqui pra mim, meu amigo. Mais uma aqui, eu vou ganhar donate pra caralho, hein. Valeu, Calma. Muito obrigado, meu brother. Ah, o pessoal falou. Se matar 20, é donate na mão aí, ó. Tô esperando. Falta uma, falta uma. Isso aí é porque eu tô um mês sem jogar, hein. Meio, meu amigo. De arregaçar o pai, entende, hein. Ih, caralho. Olha o papo. Dominado aqui. Eu acho que o pessoal vai desistir de vir na área, literalmente. Beijão, beijão. Não, botando a parede. H.E. foi em todos, se pá, hein. Peguei um. Que isso é X? Vem rua, né. Morreu. É isso. 21 kills, tá bom, rapaziada? Ó, o bagulho é o seguinte. 21 kills, se ligou? Agora eu quero ver a donate, ó. Quem estiver assistindo a estreia e a live, eu quero ver a donate, filho. Falaram que se eu matasse 20, ia vir donate, pô. Tá ligado? É isso que eu fico bolado com os caras, né. Beleza. Em nove rounds, o pai matou 21 aí, pô. É casca. Fez cinco rounds, cara, meu amigo. Se for homem, o cara manda. Se for filho de irmã, ele manda. Bora. Ah, faz aquela lá, velho. Já é, já. Tá bom, tá bom. Aquela lá, então. Aquela lá, hein. Aquela lá, hein. Aquela lá, hein. Acho que um desistiu da vida lá, hein, velho. Vem, 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 vem. Gulim, 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 gulim. Um morreu, tem mais um que perto, hein. Tem a, tem a, tem a. Tem mais uma aqui, eu acho, velho. Tem a, tem a, corte, corte. Tá não, tá não. Bombe é nosso. Só planta aí. Vai tá a rua, eu acho, hein. Matei. Tô olhando a rua. Tá, tá a porta no meio, tá a porta no meio. Tá não, tá não, tá não, tá não. Duas balas, hein. Ai, tá bem. Duas balas, mato dois, velho. Ô, P7. Se liga aí, mano. O cara te deixou fortão, mano. Tá perreendo, porra. Tá ele se... Tá rua, rua. Brabo, mano. Duas balas. Ah, valeu, valeu. 10x por maioria das bases. Muito obrigado, calma. Tão junto. Ah, eu levei dois, né. Deixa em terceiro, 10x, caralho. Tô com quatro assistentes. Ó, no próximo round se a gente ganhar, vou fazer uma doideira, hein. Não posso fazer nada. Ixi. Eu quero é ganhar. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia você vai ter que aprender. Burro, animal. Jagu deve aumentar. Iô, iô. Aí, avançou lá, tá? Avançou lá, tá? Avançou lá, avançou lá. O cara avançou lá. Aí, tá de úsper aqui, avançado aqui, hein. Vou morrer de costas. Olha ali a janelinha ali, hein, viado. Olha a janelinha ali, porra. Portão, portão. Vai na direita aí, mano. Tem um no meio. Eu escutei, filho. No meio morreu. Ah, só tinha eles dois? Cadê os caras? Ó, rapaziada, é o seguinte. Último round. Todo mundo na base me dá C4 que eu vou tentar ganhar o round sozinho. Iiii. Aí subiu pra cabeça, subiu pra cabeça. Vai, vai, vai. Todo mundo... Silêncio, silêncio, silêncio. Se ele morrer, não vai me matar pombo. Silêncio, silêncio, silêncio. P7 vai tentar ganhar sozinho o round, vai. Todo mundo que faz show aí, vai. Pega a mata pombo, pega a mata pombo aí. Pega a mata pombo aí. Peguei, peguei. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Vai espotar, malucão. Fudeu. Esse moco espota, caralho. Ih, caralho, fudeu, mano. Os caras vão matar nós. Relaxa, relaxa, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Fica quietinho, caralho. Ah, vai lá, vai lá. Menos 90, céu, menos 90, céu. Ah, os caras viram na live. O cara deram a volta em mim, viado. Como assim, mano? Aí, P7, se liga. Olha o clutch de matar pombo aí. Meu amigo, os caras deram a volta em mim. Me pegaram de costa pelo céu, velho. Que coisa é essa, meu brother? Mas cês viram que faltou um pouco pra eu matar esse cara aí de cima, velho. Tem P7. Ele é 90, mó vacilo. Espechou a cara. Tá em cima, hein, rapaziada. Ua, joga muito. Tem dois no bomb aí, eu sei que o outro é deles, né, podeu. Faca, foca, mano. Tá aí em cima no container, em cima no container. Aê, esse bagulho de scout aí foi trompa, porra. Então, então. Melhor ir de pistola do que jogar de scout, porra, de ser caralho. Eu peguei o ID no... Caralho, é o DR. Aí, joga muito. Olha. Joga muito, joga muito. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Deu quase, deu quase, deu quase. Agora, agora, vamos, todo mundo já W. Tem dinheiro. Caralho, acertei um tiro, viagem. Foi quase, foi quase, foi quase. Ah, rush meio e vai A. Rush meio e vai A. Rush meio e vai A, bora, 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 bora. Rush meio e vai A, bora, bora. Mais cadáverão, nós não? Vamos ter 4. Tem na direita, lá pro CT. Morreu, tem mais um, mais um lá no mesmo lugar, velho. Não, desiste, desiste. Que os caras já tão vendo tudo aqui. Eu abro, abro, pego, 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 pego. Rushou, costa, menos zero. Qual o sentido desse jogo, velho? Que isso, costa, menos zero aí, velho. Com um tiro na cabeça. De AK. Ah, que isso? Ah, para. Delta. Aí, o Tate tem talento, hein, velho. Joga muito, Tate, então. Tem céu, acho que tem céu, hein. Tem céu, tem céu, tem céu. Não, tem embaixo, tem embaixo. Arrumar a zé, hein. Jogam muito, rapaziada. Jogaço, jogaço, jogaço. Ah, rapaz. Cê é louco. Segundo com o MyKilf, regacindo o vídeo do P7. Ah, jogou muito, hein, né, Rx? Que isso, hein, Paizão? Botaria assim. Joguei com aleatórios dos meus inscritos e olha no que deu. Ah, neguei telando aí. Tá casca, esse telação aí, hein, velho. Para, Kilf, só rapou, velho. Obrigado, P7, por me trazer pro Bronze 3, mano. Valeu. Ué, tu tava Bronze 2? Eu tava Bronze 2. Ux, eu vou rir um. Mentira, 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 mentira. Eu nem vou pedir o daqui do PSX, senão vou tomar é ban. Sou seu fã, S2. Tamo junto. Menosada, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ih, eu pei pra Champion, viada. Acabei de ver, né, aqui. Oi? Eu pei pra Champion. Ah, pega a visão. Tamo junto, Menosada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Alguém de vocês aí tem canal pra divulgar? Puta, tem que pariu, deixa eu ver se tem aqui. Tem, eu tenho, eu tenho. Hum. Cazinho, com dois N. Deixa eu ver se tem aqui, mano. Ah, perdeu a chance, perdeu a chance, perdeu a chance. Foi? Na casa com piscina foi tão radical Que a TESC que retiguiu tava mal 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 CLEITON CLEITON Obrigado.